Posso fazer uma pergunta? Você realmente se acha engraçado? Não! Você ainda acha que o humor negro tem graça? Não! Aliás, você não devia estar fazendo? Não! Você está aqui falando um monte de baboseira? Dá licença que eu não vou... Nossa! Ela precisa fazer a raiz, tem três dedos pretos aqui!